Boa tarde aí a todos Boa tarde pessoal Tudo bom? Vamos pintar rosas Uma rosa diferente né pessoal? Vamos pintar ela Boa tarde Oi gente, boa tarde Bom dia Eu já estou em boa tarde Mas é bom dia gente Pessoal As cores que eu escolhi Oi Sueli Boa tarde, bom dia Flor Sanches, bom dia A minha irmã Gente, quem puder compartilhar aí nos grupos Compartilha aí no grupo, tá bom? Os grupos de pintura Ó, vamos lá Eu vou utilizar a cor mamão Papaya né, cor papaya Vou utilizar a cor vermelho Bom dia gente, vermelho profundo E vou utilizar a cor cor E vou utilizar a cor areia, tá? É areia, é gente Quem não tem areia, pode utilizar aquela cor rostinho de boneca Pode misturar um pouquinho do palha, tá bom? Pra obter essa cor Pra obter essa cor Mas aí eu vou mostrar tudo certinho pra vocês A minha irmã Gente, esse risco aqui eu vou deixar aí para vocês Tá? Mas ele é também Da apostila É... De rosas número 2 Que eu tenho 4 apostilas Tem a número 1 A número 2 A número 3 E a número... E a ABC das rosas Oi Neuza, tudo bom? E a ABC das rosas Todas as minhas apostilas Ela vem marcada a sombra da rosa Aonde você vai Colocar a sombra Entendeu? Então é muito fácil Pra quem tá aprendendo a pintar Tá bom? Então se você tá aprendendo a pintar Quiser adquirir uma das apostilas Custa 15 reais E também Eu tô com o último curso de rosas do ano Aberto, tá bom? Vai ser aula super legal Toda quinta-feira Às 3 horas da tarde A aula ao vivo E a aula fica gravada Então se você quer fazer parte do curso São 30 vagas E custa 30 reais O curso completo Tá bom? Então chama aqui no zap Qualquer um do zap E reserva aí a sua vaga Quando você reservar a sua vaga Você já vai ganhar Uma apostila de rosas Olha lá Vamos lá Então começar aqui A primeira coisa que eu vou fazer É um Esfumado Tá bom? Vou pegar aqui Fazer um leve esfumado Com um verdinho Bem de leve Vou pegar aqui verde Verde abacate Gente, então bora lá Fazer esse curso E aí, quem vai? Apenas 30 reais Tá bom? E ainda ganha apostila Chama aí no zap E reserva aí a sua vaga Só são 30 vagas Olha lá Só um esfumadozinho Tá, gente? Eu sempre uso a mão Pra tirar o excesso Olha aí Cuidado Quando você for fazer rosa Para que você Não Como eu posso dizer Que você não use cores muito fortes, gente Por quê? No esfumado Porque a rosa Já é forte Por si Né? Ela quem tem de chamar A atenção É a rosa Ô, Jack Vai ser oito aulas Você vai aprender Tudo nessas oito aulas Inclusive eu vou ensinar Algumas técnicas aqui Ó Como dobrar Né? Eu vou mostrar pra você Profundidade E você vai ter noção De como vai ser esse curso Vai ser maravilhoso Tá bom? Apenas 30 reais Você ainda vai ganhar a apostila Todos os riscos do curso Oi, Joana Quer a apostila 3? Chama no zap Ela tá 15 reais Tá bom? Eu tenho quatro apostilas de rosa, gente Quem tem dúvida em rosas A apostila é ideal Porque ela vem marcada A sombra Ó Vamos começar na folha Vou ensinar pra vocês Uma combinação de cor Linda Para folha Aqui agora Vamos pegar Verde glacial E o pântano Ó Verde glacial E o verde pântano Que é um verde bem escuro E aí eu venho com o glacial Puxo a minha linha do meio E jogo, ó Para o lado Vou fechando aqui o lado Amir, irmã Oi, Índia Tudo bom? Venho aqui Você vai ver que combinação legal Pra quem tá aí iniciando Essa é uma das folhas mais fáceis Volto aqui agora Desse outro lado, ó Fazendo Fechando aqui a folhinha, ó E sempre eu puxo O excesso para dentro Pessoal, quem for reservando a vaga Eu já vou adicionando no grupo do zap Tá bom? Tem um grupo do zap Onde vocês mandam O trabalho de vocês Então, quem for reservar aí a vaga do cursinho É só chamar aqui no zap Oi, Daélia Tudo bom? Ó Folhinha bem rápida Dá pra pessoa fazer várias folhinhas Professor, eu nunca pintei rosa Eu posso fazer esse curso? Pode sim Pode sim Eu garanto que você vai aprender Muito, gente Muito sim Oi, Lia Tudo bom, filha? Que bênção Ó Peguei ali Uma dica aí Pra quem tá iniciando, né, Lia? Não deixa, Lia Essa tinta secar Tá bom? Você já vem com a sua outra cor Antes mesmo que essa seque Pra não ficar aquela pintura áspera Então, eu já pego aqui, ó Meu verde glacial Ou pode ser verde kiwi Ou verde bebê E eu venho, ó Fechando aqui A minha folhinha Olha que combinação legal, ó Tá vendo, ó? E volto aqui Tá vendo? Antes que a cor seque Pra que fique a cor Bem unida, ó Bem liso Bem unido Tô bem, graças a Deus, Délia Olha lá Oi, Márcia Tudo bom? E aí, quem vai fazer o cursinho de rosas? Vamos lá? Começa já dia 21, tá, gente? Quinta-feira Ah, professor Mas eu não posso assistir a aula É A aula fica gravada, gente Então, ela vai ficar definitivamente gravada Olha lá E agora? Vamos para a rosa? Gente Primeira coisa Primeira coisa que você vai fazer Quando você vai começar a pintar uma rosa É você olhar O seu risco, né? Olha quais pétalas Vem por baixo de qual, ó Ó, tá vendo que tem umas pétalas soltas Que não tá por cima de nenhuma, ó Tipo essa Tá por cima de qual? De nenhuma, né? Tá por baixo dessa E por baixo dessa Então, você pega essas pétalas que estão solta Ó, Iris Chama no zap, tá, Iris? E reserva aí sua vaga Já ganha apostila Já entra no grupo Vamos sim fazer o curso Ó, Iris Então, você já pega aqui, ó Com o seu lápis 6B E você já marca aqui o pé da pétala, gente A primeira sombra É no pezinho aqui da pétala Por quê, professor? Pra que eu separe, ó Quando eu marco aqui Presta atenção, ó Quando eu coloco aqui o cinza do lápis O que aconteceu? Essa pétala se separou das duas de cima Ô, Ione Chama no zap, tá bom? Aí você já reserva a sua vaga A gente já adiciona Que bom Chama no zap Reserva a vaga De qualquer lugar do país, tá bom? Pode fazer o curso Vai ser ao vivo E ainda fica gravada as aulas Olha lá Separa elas Então, fica as camadas de pétala Entenderam agora, ó Olha aqui, ó Tem essa outra camada de pétala aqui Tá vendo que essa pétala Tá por cima dessa Isso aí você tem que olhar Onde começa uma pétala Ó, ela vem por aqui E vai até aqui Chegou aqui Então, o que é que tá indicando? Que ela passou por cima de um pedaço dessa Então, tudo que tá por baixo Você já marca aqui, ó A sua sombra No pé de pétala Também vai sombra, ó E o meu desenho já vai ficando mais claro Né? Parece difícil Mas não é Se você for observando E colhendo as informações, ó Marcando aqui O que tá por baixo De que, ó Já vou marcando aqui Vamos começar agora Preencher? Vamos Eu preciso de três cores Uma base Que eu vou com uma mão Ó, uma mão Preencho Vou preencher essa Que tá por baixo Flutuando E essa aqui também, ó Olha lá E o próximo passo Ô, que bom, Saleto E vamos sim fazer o curso Chama aí algum desses Rapaz, ó Ou meia quatro Ou no oito dois E reserva lá a sua vaga Que você já vai ganhar uma postila Pronto Feito isso, gente Eu vou ensinar dois tipos de sombra Para vocês agora Agora mesmo Vamos lá Vou pegar Vermelho profundo Ou púrpura Ou vermelho profundo Ou púrpura E aonde é a primeira sombra Que o professor falou No pé Da pétala Então eu já venho logo aqui, ó Coloco aqui a sombra Né No pezinho da minha pétala, ó Sempre que colocar a sombra Volte no pano Volte no pano Limpe o pincel E assume, ó Dê um pouquinho de essumada, ó Pra tirar a marcação da tinta Aí tem duas opções Você quer afundar a pétala aqui Se você quer afundar ela aí O que é que você faz? O que é que deixa profundo? Sombra Você vem aqui, ó Mais um pouquinho de sombra E passa Ó Vai dar mais profundidade Aqui na nossa pétala Tá certo? E se eu quero deixar A pontinha dela dobrada Pra você dobrar A pontinha da sua rosa, ó Vem com um pouquinho de sombra Que o que deixa baixo É a sombra, ó E você passa E ela fica Como se fosse envergadinha Para baixo E aí a gente vem com a luz Né? Vem com a luz Para a luz eu vou usar a cor Areia Ou rostinho de boneca Tá bom? Ó Enquanto a tinta tá aqui fresquinha Eu venho com um pouquinho dela, ó Na ponta, né? Fazendo Oposição Olha lá Ficou meio profundo aqui O valor do curso, gente Vai ser trinta reais Tá bom? Pra quem chegou agora É o último curso de rosas do ano Serão oito aulas Toda quinta-feira Às três horas da tarde Ao vivo E a aula fica gravada também Tá bom? O curso vai custar apenas Trinta reais E quem se inscrever no curso Já vai ganhar Uma apostila de rosas Então tá aqui o número Reserva aí a sua vaga Hoje é Treze do dez O curso começa Vinte e um Do dez Mas são vagas limitadas Ó Essa aqui O que aconteceu? Presta bem atenção Eu insumei aqui E na ponta Então onde vai a luz? A luz vai agora Aqui Né? Porque eu não posso Botar luz Aonde tem sombra Então eu coloco ela aqui No meio, ó Pra dar o efeito De dobrado Pra ela ficar assim Né? Quando você dobra algo Assim, ó A luz fica Ó Aqui Entenderam? Então eu venho aqui Com um pouquinho Da minha luz Ó E passo Aqui Passar mais um pouquinho Aqui Que eu quero uma luz Bem leve Nas minhas Pétalas Olha aí Uma profunda aqui A outra dobrada Entenderam? Oi pessoal Boa tarde E aí Pessoal Não tem erro A gente continua subindo Ó Preenchendo Com a cor mamão Tá? Essa é a cor papaya Pode ser pêssego Pode ser salmão Ó Peguei essa E vamos pegar Essa Ok? Oi Valdir É tudo bom? Assiste Vai ficar aí gravada A aula Depois você assiste Vou pegar aqui Um pouquinho Da minha sombra E eu venho aqui Separar ela aqui Separar aqui O pezinho Da pétala Ó Ok? Separar aqui O pé Da minha pétala E eu vou dar Uma entradinha Aqui na pétala E o que é que a gente faz? Limpa o pincel No pano seco E sempre Tira aqui Essa marcação Ó Tá? Pra ficar tudo bem Unido Já separou Uma pétala Da outra Então o que separa Né? É justamente A sombra Ó Vou dar uma entradinha Aqui na pétala Limpa o pincel E aí a gente pega A nossa luz E vem Né? Clarear aqui E aí E aí E aí E aí E aí Cerdas duras É porque ele tá acabadinho, tá? Ele é pincel de tecido mesmo É porque o meu filhote de cachorro Comeu aqui Gente, quem puder compartilhar aí nos grupos de pintura Também Tá bom? Compartilha aí, por favor Ó Pego aqui Jogo a luz, aqui um pouquinho de luz Que eu não quero Muita luz também, né? Pra não ficar aquilo bem apagadinha Obrigado, Sônia Deus te abençoe Tá vendo? E aí a gente continua Preenchendo Uma rosa com as pétalas diferentes, né? Eu uso muito, Maria O número 8 O meu pincel favorito é o número 8 Tá? Eu uso muito O número 8 No máximo o número 10 Ó, vou pegar essa outra pétala aqui Eu vou deixar esse risco aí para vocês Tá bom? Pra vocês pintarem ele Caprichar Olha aí E onde é a sombra? Onde é? Pezinho de pétala, gente Ó Né? Separando aqui Pezinho de pétala A gente dá Uma entradinha aqui, ó Venho nessa outra E aí, gente? Quem vai fazer o cozinho de rosas? Vamos lá, pessoal Apenas 30 reais Você já vai ganhar a apostila Vamos fazer o cozinho de rosa? De nada, Maria Disponha Gente, tem aula de Natal também Lá no meu canal Pintando com alegria no Facebook A4, Ceia É A4, tá? O tamanho dele é A4 Eu só trabalho com pintura no tamanho A4 Todas as minhas apostilas Já vem no tamanho A4 Quem quiser também adquirir aí Tem a apostila de rosas Muito boa Já marcada A sombra Ó Entro aqui Com a luz Né? Onde eu não toquei a sombra E dou uma leve mesclada Ela fica bem natural Se você quiser retocar mais um pouquinho de luz Ó Depois que ela secar um pouco Você pode vir Dar um leve retoque Ó Tá bom? Caso queira Dar aí uma retocada na luz Oi, Délia Que bom A Délia vai fazer o curso de rosas? Que bom, ô linda Deus abençoe, ô linda Vamos sim Chama aqui em algum desses dois Zap Tá bom? E reserva aí a sua vaga E já vai ganhar a apostila de rosas Olha lá Tá vendo, gente? Que não tem dificuldade É só você ir Um passo De cada vez Um passo De cada vez, ó Vamos pegar aqui Preencher agora essa Pétala por pétala Com calma Tá vendo? Ó Não tem dificuldade Você não vai ter dificuldade Garanto a você Olha lá Preenchi Oi, Ducéia Que bom Que bom a parecida Vamos sim, gente Chama no Zap Reserva aí a sua vaga Tá bom? Já vai ganhar a apostila E já vai ser adicionada No grupo No grupo do Zap Ó Pego aqui a sombra E aonde, gente? Vamos também Né? No pezinho aqui Da pétala Ó Pego a luz Tá vendo? Tá vendo? Um passo De cada vez E ela vai ficando linda Né? Vai abrindo As pétalas Entenderam a questão Da sombra, ó Que é pra tá separando As camadas de pétala Agora vamos Para A boca Na boca A gente vem Com a sombra, ó Já marca aqui A sombra Na boca, ó Já faço essa marcação Chego no meio Que bom, Lia Deus abençoe, Lia Ó E você circula, Lia, ó Lia e os demais aí Que estão assistindo Ó Circula Por que eu circulo Essumando Porque eu vou É Unir com outra cor Né? Eu vou colocar outra cor aqui E elas tem que ficar Compactadas Unidas Agora eu já venho aqui Com papaya Com mamão, ó Tá vendo que ela vai unir Aqui com essa outra cor? Por isso que a gente Essuma Oi, Gil Tudo bom? Ó Olha aí E já estamos quase finalizando A nossa rosa E ninguém aí Me chamou pra almoçar Ninguém me chamou Pra almoçar Atrapalhei de vocês Fazerem o almoço Não foi, pessoal? Como é que vocês vão chamar? Ó, gente Vamos pegar aqui também Um pouquinho Já passar aqui embaixo Atrapalhei vocês Não foi de fazer a comida Ó Aqui embaixo A gente já passa Certo? Ó Pronto E agora Sombra Tá? Vamos pegar aqui A nossa sombra E colocar Aonde, professor? Agora a sombra Gente Ó Embaixo das linhas Né? Aqui, ó Embaixo dessa orelhinha E em cima dela Sempre vai ter sombra Embaixo E aqui em cima, ó Sempre vai ter sombra Então você já Coloca aí, ó Tô vendo Quem me dera Marcília Olha lá Tá vendo? Separei ali a sombra No pezinho das pétalas E aí, professor? E agora? Agora a gente pega A nossa luz Olha lá Vamos lá Vamos pegar aqui A luz E vem normal, gente Fazendo oposição Uma sombra Ó Tá vendo que não tem segredo Ó Pego aqui E venho aqui Nessa bocona Puxei Joguei pra baixo Pego logo do outro lado Ó Puxei Joguei pra baixo E aí você pega O excesso E tira Tá vendo? Pego aqui, ó Tinta um pouquinho Na pontinha Do pincel E a gente faz Os cortezinhos De dentro Um Você faz quanto Você quiser Ó Dois Três Pode ser um pincel menor Pra o corte Ficar macino Olha aí Tá vendo? Oi, Sandra Deus abençoe, Sandra Ó Vamos pegar agora aqui Né Fazer a luz aqui também E a nossa rosa Tá quase Pronta, né? Pronto, gente Aí agora a gente vem Pra essa partezinha Aqui de baixo Ó Quando você vem Pra essa parte de baixo Você venha logo Com um pouquinho De luz Passe aqui Pra dar um volume Ó Com a luz Tá? A luz que você tá trabalhando A cor que você tá usando Como luz Aí você vem logo Com ela Passa Direitinho Não passa Todo, ó Passei Aí vem com papaya Normalmente, ó Faz a união Entre as duas cores Né? Olha que linda, gente Muita pétala Mas a gente foi de uma em uma E estamos já terminando Ó E agora a sombra Estão lembrado ainda? Eu falei o que? Embaixo da orelhinha E em cima dela Tem sombra Então embaixo dela Faltou aqui, ó Eu pego E coloco Sempre Sumando Ó Um pouquinho de sombra Cuidado com o exagero Na sombra Na luz Tá? Tudo tem de ter uma dosagem Olha lá Pronto Só ficou agora A orelhinha Vamos retocar aqui Um pouquinho da luz Retoquei um pouquinho Da luz Preencho a orelhinha Ó Ela vem até ali em cima Preencho Preencho essa outra Pego a luz Pontinha do pincel Ó E a gente vem fazer ela Pontinha do meu pincel Se você tiver dificuldade Pega um pincel menor Olha aí A nossa Rosa Um pouquinho da cor branca Chego aqui Dão uns leve Toque Aí se você quiser puxar uns arabescos E aí gente Quem vai fazer o curso de rosas Vamos lá Reservaram aí as vagas Eu sei que bastante gente vai fazer Em nome de Jesus Ó Aí se você quiser Tinta de um lado Do pincel Eu gosto de fazer sempre isso Ó Pra aumentar o risco Ainda mais Amém Gisele Ó Puxada rápida Tá gente Puxadinha rápida Rápida Comprou só Peguei Puxei Ó Rápido Tá vendo aí E vai deixando o seu risco Um pouco maior Ó Pega aqui o branquinho Pega aqui o branquinho Que bom Gisele Três Quatro Cinco E a gente sai colocando as florzinhas Dá uma batidinha Ó Coloca quantas você quiser Tá Eu acho bem bonitinha elas Olha a vida que dá também Né O branco Obrigado Lia Deus te abençoe Vamos fazer o curso Lia De rosas É apenas Trinta reais Vai ser toda quinta Às duas Às três horas da tarde Mas vai ficar gravada Além de ao vivo Ela fica gravada E ganha a apostila Olha lá que linda Aí pega um pouquinho do amarelo Com o cabo do pincel Eita pertinho aqui Eu sou de Alagoas Lia Ó Um pouquinho do amarelo E tá aí a nossa Rosa Gostaram? Tenho não Karina Eu tenho de bonecas Tenho apostila de bonecas Rosas Flores com frutas Tenho apostila Com trinta riscos Tenho várias apostilas Tem apostila de doze reais A máscara é quinze reais Gente Muito obrigado Pela companhia Vamos fazer o almoço De vocês Tá bom? Deus abençoe a todos Fiquem todos Na santa paz De Deus Tchau 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 Tchau